Olá a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos na 13ª palestra Mesa Redonda do nosso ciclo Covid-19 na mira de pesquisadores brasileiros e franceses, um ciclo organizado pelo Consulado Geral da França em São Paulo, em parceria com a Unesco Brasil, Nexo Jornal e blogs de ciência da Unicomp. Hoje a Mesa Redonda vai tratar de um assunto muito quente, muito atual, mas eu vou deixar a nossa moderadora apresentar o assunto da Mesa Redonda. Os nossos convidados são Marcelo Nabel e Natalia Pasternak. Eu devo dizer que eu sou grande admiradora de vocês dois e da obra de vocês dois, do trabalho de vocês dois durante essa pandemia. Eu sou parcial, de uma certa maneira, nessa escolha, mas acho muito importante de falar do assunto de hoje sobre, então, desinformação e comunicação científica. Então, nossa moderadora de hoje, da nossa Mesa Redonda é a Megui Rodrigues. Megui é jornalista freelance de ciência e meio ambiente e doutoranda na Unicomp. Então, eu deixo a palavra para a Megui. Muito obrigada, Nadege. Obrigada pelo convite. Então, quero agradecer, primeiro, ao Consulado da França em São Paulo, que está organizando esse evento, muito importante. Agradeço a presença do professor Marcelo, da doutora Natalia Pasternak, a todo mundo que está aqui hoje para conversar com a gente sobre esse tema tão em voga, tão quente. E, bom, então, falando um pouco sobre o que a gente vai conversar, é notório que a desinformação tem tomado muito espaço hoje na nossa vida cotidiana, nos nossos debates, tanto de ciência, quanto de meio ambiente, quanto de história, quanto de tudo mais que a gente imaginar. Tem sido um problema gigantesco, a desinformação tem espalhado muito barulho em meio ao sinal que a gente tenta separar, né, desse barulho aí de conexão. E, na ciência, principalmente, agora, com a pandemia, que, enfim, ainda não acabou, né, para nós aqui no Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, a gente ainda está no meio de uma pandemia. E isso tem sido um problema gigantesco, não só aqui no Brasil, como em outros países. Nos Estados Unidos, a gente vê casos de pessoas que estão internadas por conta de covid e porque elas não se vacinaram, porque elas têm a possibilidade de vacinar, mas escolheram não se vacinar. Aqui no Brasil, a gente tem quase 600 mil mortos já por essa doença terrível, e muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, tanto por ações de saúde pública, quanto de informação também de escolha das pessoas, mas a gente não consegue quantificar, que a gente ainda está no meio do caldeirão, e a gente vai falar sobre essas e outras questões aqui com o professor Marcelo Nobel, que é professor do Instituto de Física Gleb Vatagin desde 1995. O Marcelo foi reitor da Unicamp entre 2017 e 2021, e ele é pesquisador na área de física condensada, e estuda e faz uma investigação experimental de materiais magnéticos nanoestruturados. Ele foi pro-reitor de graduação da Unicamp entre 2009 e 2013, e implantou o Programa Interdisciplinar de Educação Superior, o PROFIS, que é um programa bem famoso na Unicamp, que alia a inclusão social com formação geral. Bom, para resumir o currículo do professor Marcelo, que é gigantesco, recentemente ele publicou um livro que se chama Ilusão da Lua, a gente vai falar um pouquinho aqui também, sobre, enfim, algumas dessas questões que a gente vai conversar. E agora, falando um pouco da Natália, a Natália Pasternak é bióloga, formada pela USP, tem pós-doutorado em microbiologia, em genética molecular de bactérias, pelo Instituto de Ciências Biomédicas também da USP, ela é diretora do Instituto de Questão de Ciência, colunista de vários jornais, né, o Globo, a CBN, enfim, qual mais que eu estou esquecendo? CNN, Jornal da Cultura, enfim, a Natália é quase onipresente, tem feito um trabalho excelente nessa pandemia e também acabou de lançar um livro com o Carlos Ossi, que chama, opa, deixa eu pegar aqui, Contra a Realidade, a negação da ciência, suas causas e consequências, que a gente também vai falar um pouquinho aqui. Bom, então, feitas as apresentações, quero deixar aqui o convite para todo mundo ir mandando também perguntas para a gente, nós vamos conversar aqui no bate-papo, mas mandem perguntas para a gente ter um debate mais rico. Bom, então, começando aqui, né, eu queria saber do Marcelo e da Natália, o que que vocês pensam sobre as diferenças da infodemia de desinformação no Brasil e nos Estados Unidos? Isso porque tem muitos estudos que mostram que boa parte da desinformação que a gente tem aqui no Brasil, especialmente agora durante a pandemia, é importada dos Estados Unidos meio um copia e cola, né? O movimento antivacinas é um exemplo disso, de algo que começou, se radiou nos Estados Unidos e está florescendo aqui no Brasil. Então, diante disso, eu queria saber de vocês, como que as estratégias de desinformação sobre a pandemia aqui no Brasil se diferem das estratégias usadas nos Estados Unidos? Quais são as características específicas das nossas redes de desinformação aqui em relação às dos Estados Unidos? Natália. Obrigada, Maggie. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo, pela companhia, é sempre uma honra. E obrigada ao consulado francês por realizar o evento que acho que é de extrema importância nesses tempos sombrios. Maggie, em relação às semelhanças e diferenças da rede de desinformação dos Estados Unidos e do Brasil, acho que a gente pode talvez pensar que o que tem de parecido? A gente tem um cenário político parecido com governos, se a gente comparar principalmente com o governo do Trump nos Estados Unidos, que foi quando a gente teve a maior incidência de desinformação sobre ciência e saúde circulando, além da questão política, que acho que não nos cabe comentar aqui. Então, se a gente for fazer uma comparação do que tem de semelhante, a gente pode pensar que a gente tem uma estratégia parecida de desinformação do governo Bolsonaro com o governo Trump, que começou no governo Trump em 2016, baseada em mentira. Negacionismo é, afinal, uma mentira programada, uma mentira que tem por trás uma carga ideológica, política, financeira, mas enfim, é uma mentira programada para vender produtos ou ideias. Então, ela é essencialmente uma mentira. E toda a campanha de Donald Trump, ela foi baseada em mentir, jamais admitir que está errado, construir inimigos imaginários, atacar violentamente qualquer crítico à oposição. E isso também aconteceu e acontece no Brasil no governo Bolsonaro. Então, todo o governo Bolsonaro tem também uma estratégia negacionista de mentir descaradamente, de atacar opositores, de inventar inimigos imaginários. Então, nisso é muito parecido, nessa questão estratégica de usar o negacionismo como uma mentira programada. Outra coisa que eu enxergo de muito parecido é esse individualismo extremo, típico de governos muito conservadores, de extrema direita, que isentam a gente de qualquer responsabilidade sobre o bem-estar do próximo. E que daí realmente alimenta movimentos como o movimento antivacinas, porque eu que escolho se eu quero me vacinar ou não e dane-se o resto. Agora, em relação a dizer que o movimento antivacinas floresce no Brasil, eu acho que é um pouco forte demais esse termo, sorte nossa. Porque o movimento antivacinas, ele nunca pegou no Brasil. E nunca pegou porque a gente tem uma tradição de pelo menos 30 anos de um programa nacional de imunizações muito forte e que acaba dando para o brasileiro uma certeza de que a imunização é um direito e não um dever. O fato da gente ter o SUS, o fato da gente ter um sistema de saúde gratuito, que é uma realidade muito diferente do que acontece nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o movimento antivacinas realmente pegou muito mais forte, tanto que existe uma recusa aqui de grande parte da população de se vacinar. No Brasil, não. No Brasil, a gente sofre de outros problemas em relação à campanha de vacinação, a própria falta de campanha e a falta de vacinas, mas não da vontade do brasileiro de se vacinar, porque o brasileiro quer se vacinar. Então, eu acho que tem essa semelhança na estratégia e eu diria que a diferença entre os dois é que nos Estados Unidos o movimento negacionista e a rede de desinformação, ela parece ser mais dispersa. Apesar de, por exemplo, o movimento antivacinas ter sido focado em 12 pessoas-chave que propagam essa desinformação, essas 12 pessoas não parecem ter muita conexão entre si. enquanto que no Brasil, a gente tem, ao que me parece, uma rede de desinformação que está muito fechada dentro do governo federal e da família Bolsonaro. Então, acho que a gente tem, nesse sentido, uma situação mais preocupante no Brasil nesse momento. Bom, eu aqui podia completar, também queria agradecer o convite por estar aqui hoje. Eu também queria pedir desculpas, aqui hoje a lei de Murphy está funcionando. 15 minutos antes de começar o evento, teve um acidente aqui na porta de casa e caiu um poste. Então, eu estou com meia fase aqui, tentando conectar via 4G. Então, peço desculpas se realmente em algum momento cair, eu não responder, que a situação aqui está meio precária. Bom, eu perdi, então, parte até da resposta da Natália, que caiu um pouquinho, mas eu queria comentar o seguinte. Acho que é um fenômeno mundial. A gente tem essa questão aí da desinformação, do negacionismo. A gente vê vários países em que isso está acontecendo, mas, ao mesmo tempo... Então, tem um fenômeno mundial que está ligado, também, a uma questão ideológica, política, muito clara em alguns países, como acontece no Brasil, como acontece nos Estados Unidos. Mas eu queria destacar aqui um ponto, que eu acho que a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil, que é no estudo de percepção pública da ciência, da pseudociência, esse tipo de fenômeno. Aqui, esse tipo de estudo que é feito em diferentes países, em diferentes lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, com o eurobarômetro. Aqui tivemos diversas pesquisas de percepção pública da ciência, mostram que o brasileiro, em geral, tem uma crença muito forte na ciência. A gente acredita nos cientistas, a gente acredita nas ciências, e isso tem uma implicação, naturalmente, quando algum cientista vai na televisão e fala alguma coisa, quando a gente ouve uma opinião. Esse background cultural, onde a gente está imerso, é fundamental. E a gente precisa investigar mais isso, precisa ter mais gente estudando essa percepção pública da ciência, como ela é percebida, como ela é sentida, e justamente o que aconteceu na pandemia é um fenômeno interessante. Paradoxalmente, não é que os ataques à ciência diminuíram, pelo contrário, aumentaram, mas espaços de cientistas aumentaram também na mídia. Hoje você liga qualquer televisão, em qualquer dia vai ter algum cientista falando de vacina, vai ter cientista falando de epidemiologia. Então, a presença dos cientistas também aumentou. Então, juntou aí, na minha opinião, um fenômeno interessante, que o brasileiro tem uma crença muito forte na ciência, do lado do ponto de vista positivo, com essa presença mais forte também de cientistas, um fenômeno aí de novos nomes, assim como a Natália, nós temos o Átila, nós temos outras pessoas aí que têm se dedicado a fazer uma boa divulgação científica, e isso tem sido realmente, na minha opinião, um fator fundamental para termos uma boa resposta à vacina. Tanto é que, apesar de tudo que tem acontecido no nosso país, nadando contra a maré, nós estamos ultrapassando a maioria dos países em termos de número de vacinados. Então, é realmente uma alegria poder ver que o povo brasileiro realmente acredita na ciência, acredita na vacina. Certo. Muito obrigada, Natália, Marcelo. É bem interessante pensar sobre para onde a gente caminha em relação a essa tendência e de saber que, por mais que, enfim, o cenário mundial esteja muito conturbado, o brasileiro ainda quer se vacinar, o brasileiro ainda se preocupa com a ciência e, mais do que isso, acredita na ciência. Então, isso é bem importante. Mas, apesar disso, a gente vê uma proliferação de desinformação nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, no YouTube, para quase todo lado para onde a gente olha, né? E uma coisa que eu reparo muito é que todos nós, independente do nível de educação, posição política, enfim, crença, todo mundo está sujeito a cair em ciladas de desinformação, né? E aí eu fico me perguntando, né? Quem é que nunca passou uma mensagem de WhatsApp sem checar, se aquilo, né? Ah, porque aquilo parece que é verdade. Não, isso aqui faz muito sentido, então eu vou passar para frente. Quem nunca, né? E, nesse sentido, eu quero saber de vocês quais são os principais pontos cegos a que todos nós estamos sujeitos, né? que todos nós temos e que são explorados por essas redes de propagação de desinformação, né? Aqui, armadilhas psicológicas, a gente precisa estar sempre ligado para não cair nessas falácias. Quer começar agora, Marcelo? Pode ser. Olha, tem muitos fatores, tem muitos fatores. Só que, inclusive, tem aí textos e tal. Eu vou aproveitar aqui e já fazer uma propaganda, né? Tem um livro da Natália que está aqui que acabei de receber, né? E justamente fala um pouco sobre isso. É um pouco essa... Tem vários fatores. O primeiro é que, em geral, a gente acredita em evidência anedótica, né? Alguém fala alguma coisa, a gente tem a tendência de acreditar, porque é teu primo, é teu tio, é teu pai, tua mãe, teu namorado, namorado. A gente acredita, né? Falou, olha, esse assunto aqui, essa, digamos assim, essa água que não tem nada, funciona, né? Curou a minha enxaqueca. E aí, a pessoa toma e vai acreditando. Isso é uma tendência das pessoas. A gente tem que lembrar que as anedotas, as histórias pessoais não significam ciência. Para fazer ciência, você tem que ter estudos e mais estudos e estudos repetidos e detalhados e bem publicados. Não bastam pré-prints em revistas meio esquisitas. Então, tem todo um processo. Então, o desconhecimento de como é o processo da ciência acho que é um fator importante. A importância do placebo, a importância de estudos duplos egos, a importância de uma metodologia específica são fundamentais. O outro aspecto é que nós temos uma proteção para as nossas próprias crenças. A gente acredita em muitas coisas e a gente quer continuar acreditando. E temos uma, digamos assim, uma barreira meio que de proteção para não querer mudar essas crenças. Então, se eu já estou propenso a acreditar em alguma coisa, a minha tendência é quando eu recebo alguma informação que valida aquela minha tendência, aquilo ressoa muito forte e você acaba tendo essa tendência muito adequadamente. Então, esses são vários fatores. Eu acho que, então, para resumir, principal... Bom, tem um fenômeno que é bem conhecido e bem famoso já há muito tempo, principalmente em jornalismo, que notícias ruins viralizam mais do que notícias boas. Tanto é que há muito tempo existe a chamada imprensa marrom com aquelas manchetes que chamam muito a atenção porque elas vendem mais jornal do que uma manchete mais realista, digamos assim. Então, notícias ruins também se propagam com mais facilidade do que notícias de alguma maneira bastante realistas. De uma maneira geral, eu posso resumir isso a um sentimento só. Eu acho que falta, há uma falta de, digamos assim, de um cuidado, de uma percepção, de um pensamento crítico mais aguçado. Então, pensar criticamente é uma habilidade que não é trivial, que as pessoas não nascem com isso. Elas têm que aprender, têm que treinar, têm que praticar, e, então, na minha visão, o que falta é mais espaço de divulgação, de ensino e promovam o pensamento crítico. Na hora que você tem um pensamento crítico, quer dizer o quê? Você está sempre com o pé atrás, é sempre um pouco cético com relação às notícias e você vai ter mais cuidado na hora de reproduzir e de mandar. Então, resumindo um pouquinho isso na minha visão. Talvez a Natália possa completar aí. Com certeza. Você falou quase tudo, Marcelo, como sempre, mas acho que a gente pode pensar um pouco juntos como que esse pensamento crítico pode nos ajudar a enxergar os nossos próprios pontos cegos. E quais que seriam esses pontos cegos? O que a gente tem que prestar atenção desenvolvendo esse nosso espírito crítico? são os nossos próprios pré-conceitos, principalmente aqueles que são emocionalmente muito caros para nós. Então, ideologias que são muito presentes na nossa vida, na nossa família, religião que pode ser presente também no nosso ambiente familiar, o nosso senso de pertencimento a determinado grupo político, ideológico, ou religioso, ou comunidade, e que a gente, então, se sente protegido por aquele grupo e vai acabar levando em conta, mesmo que, muitas vezes, de maneira inconsciente, o que aquele grupo acha e o que aquele grupo propaga. Então, essa coisa que a Maggie falou, de, às vezes, da cosquinha no dedo, quem nunca compartilhou sem pensar? Muitas vezes é porque a gente está compartilhando coisas que vêm e que vão exaltar esse nosso senso de pertencimento a uma comunidade, a um grupo, a uma religião, a uma ideologia. Então, aquilo nos parece extremamente natural, tão natural a ponto de não precisar de checagem, da gente abrir mão do nosso espírito crítico. Então, acho que aí é que tem que acender o sinal de alerta, porque, obviamente, a gente tem que estar consciente de como é fácil a gente se enganar. E, uma vez que a gente admite como é fácil a gente se enganar, a gente estar enganado, fica mais fácil exercitar esse espírito crítico. E a gente vai saber que a gente vai fraquejar nesse espírito crítico quando essa mensagem que está pedindo ali para ser propagada, ela for muito coerente com essa nossa visão de mundo, que é reforçada por esse senso de identidade, esse senso de grupo ou pela comunidade. Então, acho que estar alerta para essas armadilhas, e que são armadilhas humanas, elas são armadilhas que fazem parte de nós, ninguém está isento disso, ninguém está isento de ter viés de confirmação por esse ou aquele motivo. E daí, sabendo disso, eu acho que fica mais fácil da gente exercitar esse espírito crítico. Agora, uma coisa que eu concordo muito com o Marcelo, espírito crítico, senso crítico, ele tem que ser ensinado, e ele tem que ser ensinado desde cedo nas escolas, para crianças, para os nossos jovens, para os adolescentes, porque quanto mais cedo a gente aprender a olhar o mundo, e principalmente o nosso ensino de ciências, ele ser acoplado com pensamento científico, pensamento crítico e racional, a gente vai criar novas gerações que são mais humildes a ponto de entender os seus próprios pontos fracos, e que vão ser gerações mais céticas em relação à quantidade de bobagens que eles vão receber pelas mídias sociais. Exato. Obrigada, Natália. Obrigada, Marcelo. Realmente, a gente sempre acha que todo mundo pode cair numa cilada qualquer, mas a gente não. Não, porque sei lá, eu sou muito esperto, eu estudei muito, então eu sei muito sobre esse assunto aqui, então não, imagina, já passou. E é justamente aí que a gente está mais vulnerável, né? Bom, e pensando nisso, já que todo mundo tem tantas suas certezas, todo mundo está dentro da sua caixinha e tem o seu universo, e nesse mundo em que conversar com o diferente, com quem está nas caixinhas diferentes é cada vez mais difícil, como é que a gente faz para furar a bolha, né? Como que a gente faz para conversar com uma pessoa que nega a ciência? Porque não adianta você apresentar fatos, não adianta você apresentar dados, não adianta você falar nada. E, mais ainda, quando a gente fala de ciência e saúde, né? Como que a gente estabelece um diálogo com alguém para quem os fatos e os dados não importa? Como que a gente conversa com o negacionista? Posso começar essa, Marcelo? Daí. Ou você... Marcelo caiu de novo? Não, pode ir, pode ir. Aí? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar para puxar o gancho aqui, Meg, do livro, né? Do Contra a Realidade, que eu lancei agora junto com o Carlos Orce, que fala justamente disso, não de como falar com negacionistas, mas tenta entender um pouco como que surgem os movimentos negacionistas e qual é o racional por trás. Então, a gente está falando de senso de pertencimento, de grupo e de ideologias que são muito caras para a gente. Os movimentos negacionistas, eles muitas vezes, a maioria das vezes, eles conseguem congregar todos esses fatores. Então, existe o sentimento de grupo, de pertencer, de saber algo que os outros não sabem. Você se sente mais especial, mais inteligente, porque, afinal, você faz parte daquele grupo que sabe de alguma coisa que eles estão tentando esconder de você. Mas você faz parte do grupo que sabe. Então, tem o pertencimento, tem a ideologia e tem, principalmente, uma questão que muitas vezes é político, ideológica ou até financeira, que vai permear esse movimento negacionista de forma que, se eu acredito, se eu uso os fatos, se eu entendo que aqueles fatos e evidências científicas sobre, por exemplo, mudanças climáticas ou sobre a relação de tabaco com câncer são verdadeiros, eu teria que mudar o meu comportamento, meu comportamento como cidadão e eu teria que mudar políticas públicas, se eu sou de um grupo específico de interesse econômico-político. Então, a partir do momento que eu corroboro que, por exemplo, o aquecimento global é real e é causado pelo homem, eu tenho que mudar meu comportamento em relação a políticas públicas ambientais, políticas públicas de promoção de energia limpa, políticas públicas de desmatamento, políticas públicas de criação animal. Então, de repente, é mais fácil eu negar, é mais confortável eu negar e, nesse momento, a ciência, os fatos em si, eles interessam muito pouco porque a questão não é se a pessoa responsável, se aquele grupo de interesse realmente entende ou não entende, aceita ou não aceita as evidências científicas, mas é a consequência de aceitar aquelas evidências científicas, porque se eu aceitar as evidências científicas do aquecimento global eu tenho que agir, se eu aceitar as evidências científicas acerca da relação entre tabaco e câncer eu tenho que agir e, muitas vezes, a gente age, muitas vezes até governos agem, por exemplo, se a gente pegar a legislação de tabaco no Brasil que obriga todos os fabricantes de cigarro a colocarem nas embalagens que cigarro causa câncer, essa é uma política pública acertada de um governo que em algum momento aceitou as evidências científicas de tabaco causa câncer e agiu. Esse é um exemplo positivo do Brasil, para não dizer que a gente está só falando mal. Agora, outros exemplos são extremamente negativos, como no caso do aquecimento global, como no caso do uso de pseudociências em saúde, então, primeiro, entender, não é muito bem como falar com negacionistas, mas entender como que o movimento se propaga, de onde ele surge e por que ele surge e por que o surgimento dele muitas vezes não tem a ver com as evidências científicas em si, mas sim com as consequências de aceitar aquelas evidências científicas. Nesse sentido, quando a gente fala de furar a bolha, a gente tem que pensar furar a bolha para quem? Para quem que a gente está falando? A gente está falando para grupos que vão ser tomadores de decisão, a gente está falando para informar a população em geral e pensando que, ao ser informada, essa população pode, então, pressionar os grupos que tomam as decisões e daí a gente tem que formular o nosso discurso de acordo. Furar a bolha é perfeitamente possível, a gente tem feito isso, pessoas mudam de opinião quando a gente coloca informação de qualidade à disposição de maneira acessível e de maneira que as pessoas entendam, mas isso precisa ser feito de uma maneira empática, respeitosa e, principalmente, entendendo para que grupo eu estou falando, porque uma coisa é falar com negacionistas que são os propagadores da mentira. Falar com esses caras e eu vou ter que saber que eu não estou falando de evidências científicas, eu estou falando das consequências de aceitar aquela evidência científica, então, é outro tipo de discurso. Agora, se eu estou falando com a população que está indecisa, que ainda não teve acesso àquela informação e que a maior parte das pessoas, eu não estou falando dos proponentes da mentira, eu estou falando das vítimas da mentira, daí sim, dar informação adequada, de maneira respeitosa, e principalmente escutando quais são os medos daquelas pessoas, quais são as dúvidas que elas têm, aí você consegue estabelecer uma conversa. É muito diferente você pensar como você vai falar com o propagador de movimento antivacina ou se vale a pena realmente falar com esse cara ou se é melhor mandar prender, tem que pensar nisso também, ou quanto vale a pena conversar com os propagadores da mentira e se você está falando com as vítimas do movimento antivacina, aquelas pessoas que acreditaram na mentira porque elas têm medos, porque elas têm dúvidas, porque elas precisam de um esclarecimento e de um esclarecimento com compaixão, com solidariedade e que escute as dúvidas delas. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala negacionista, negacionista para mim e para quem trabalha com comunicação de ciência é o propagador da mentira. A população que acredita nessas mentiras é vítima dos negacionistas e essa população precisa ser acolhida. Agora, negacionista não, negacionista a gente combate, a gente depõe e se puder a gente põe na cadeia. Eu vou completar, acho que é interessante aqui o que foi colocado e só completando um pouquinho que é fundamental a gente entender. E esse é um debate que, claro, que não cabe aqui, a diferença entre o que é ciência e o que não é ciência. E eu li recentemente um livro, agora eu estou sem o autor aqui, que é chamado Atitude Científica. E justamente o que ele comenta nesse livro todo... É o Lee McIntyre. Lee McIntyre. Eu quero comentar duas coisas sobre ele. A primeira é que ele comenta que justamente o que separa essas duas coisas é a atitude científica. é você acreditar nas evidências e poder confiar nessas evidências científicas e mudar, se necessário, a tua maneira de pensar de acordo com as evidências científicas. Isso é fundamental, porque os negacionistas, em geral, vamos colocar o extremo, A Natália deu vários exemplos, mas o extremo mais extremo é quem acredita que a Terra é plana, digamos assim, o terra planista, né? que tem milhares e é impossível não ver que a Terra é redonda, né? E tem gente que acredita que a Terra é plana. Aí esse sujeito, que é o autor do livro muito interessante, o Lee McIntyre, ele foi numa convenção de terraplanistas, um congresso, ele está escrevendo um outro livro só sobre esse assunto. E ele participou do congresso e viu e começou a debater e começou a discutir e começou a falar... Bom, aí ele, num dado momento, ele parou e perguntou assim para o cara, ele começou o debate, ele pegou um dos caras mais espertos e tal, começou o debate, ele falou assim, bom, o que precisaria acontecer ou que evidências você precisa para acreditar que a Terra não é plana? Aí o cara parou, olhou, pensou, falou assim, não tem jeito, nenhuma evidência vai me fazer acreditar nisso. Então, acabou, acabou a conversa, é como falar com a parede, não tem, então não adianta conversar com alguém que nunca, nenhuma evidência vai fazer ele mudar de opinião. Então, simplesmente, não tem conversa, não tem debate. Tem todas aquelas pessoas, como a Natália já disse, que são as vítimas ou que são pessoas que de alguma maneira caem numa seita ou numa maneira de pensar que tem ali, tem dúvidas e tal, acho que essas pessoas são as que vale a pena a gente sempre conversar, sempre lembrando, sempre sem arrogância, sendo muito claro, não colocando também a ciência num pedestal, a ciência é fantástica, a ciência é mágica, a ciência pode tudo. Nós sabemos que não é. Então, nós temos muitos defeitos, muitas coisas que ainda a ciência não sabe responder, muitas questões que a gente pode dizer, não sei, não sei como funciona, não sei como é, não sei como age, tem tantas coisas que a gente não sabe e que ao mesmo tempo a gente precisa mais gente fazendo ciência para descobrir. Então, temos aí uma questão fundamental, é fazer o engajamento, é trazer essas pessoas para o diálogo, sempre, sempre, de uma maneira muito cuidadosa, muito, tranquila, principalmente sem arrogância, porque isso é um fator que muitas vezes aparece na divulgação da ciência que acaba afastando mais o público do que atraindo. Basicamente é isso. Legal, bacana. E quando vocês falam sobre isso, sobre o cientista conversando com as pessoas de uma forma tranquila, de uma forma não arrogante, enfim, vocês mesmo, a Marcela, a Natália, já estão fazendo um trabalho super bacana, super legal de ir na mídia, escrever, enfim, artigos em jornal, falar na televisão, rádio, escrever em blog, escrever livros, então, é uma atividade, digamos, que dá bastante trabalho também, porque vocês fazem tudo isso, enfim, além de todas as outras coisas que vocês já estão fazendo e além de estar todo mundo cansado no meio de uma pandemia, né? Então, quando a gente olha, assim, para cientistas como o Átila, por exemplo, que realmente estourou todas as bolhas, assim, o Átila ficou super famoso falando sobre temas que as pessoas realmente querem saber, porque no início da pandemia, muito mais do que agora, a gente sabia muito pouco sobre essas questões. E eu queria saber de vocês sobre isso também, né? Sobre a comunicação da incerteza, porque o Marcelo acabou de falar que a gente não pode tratar a ciência como uma caixinha de certezas, né? não é só você colocar ali a resposta naquela caixinha preta, sacudir e aquilo vai te dar uma resposta, né? Você precisa abrir, né? A caixa preta, como dizem, enfim, alguns autores dos estudos de ciência e tecnologia, que a gente precisa falar com as pessoas sobre o método científico e falar com elas, né? Comunicar sobre como que a ciência é feita. E eu queria que vocês falassem sobre isso, especialmente agora, durante esse período de pandemia, que a ciência está tão em voga, está todo mundo falando sobre do teste duplo-cego, como que funciona uma vacina, enfim, como que é o ensaio clínico, e aí eu queria ouvir isso de vocês, assim, como abrir a caixa preta? Vocês acham que durante esse período de pandemia isso está funcionando? Ou o que a gente precisaria fazer para isso funcionar, para abrir essa caixa preta? Olha, se eu puder começar, eu acho que está funcionando, temos, como eu comentei, muito mais presença de cientistas na mídia, nós tivemos um fenômeno, não sei se vocês se lembram, quando foi a, parecia o final de carnaval, a votação lá da Anvisa, da vacina, se ia aprovar a vacina ou não, no domingo, milhões de pessoas assistindo uma reunião da Anvisa, foi um negócio inacreditável, então eu acho que tem acontecido um pouco esse fenômeno de uma maneira geral, pode acontecer mais, eu acho que está acontecendo, a gente tem mais e mais gente trabalhando em divulgação da ciência, buscando caminhos novos, tem gente no Twitter, tem gente no TikTok, tem gente no Facebook, no Instagram, tem pessoas fazendo canal do YouTube, eu mesmo estou fazendo um canal do YouTube, podcasts, testes, tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo que vai nessa direção, eu tenho sempre, eu comentando aqui um pouquinho do meu livro, A Ilusão da Lua, justamente é isso, eu acredito nessa, espanto, na beleza da ciência, tem muita coisa bacana, é muito bonita a ciência por si só, eu acho que a gente não soube ainda isso, será que o Marcelo caiu? Travou para mim ou para todo mundo? Travou para todo mundo. Ô, droga. Ah, voltou. Voltou. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Bom, desculpem, caiu justo aqui na hora que eu estava falando, eu comento essa da beleza da ciência, da possibilidade que a ciência tem, eu sempre faço um exemplo, o canal do YouTube mais assistido em 2019 foi de um menino de oito anos de idade que se chama Ryan, ele ganhou 20 milhões de dólares abrindo caixas de brinquedo, não é possível que a gente não tenha conteúdo mais interessante em ciência para mostrar e que possa atrair milhões de pessoas, as pessoas têm interesse, têm vontade de saber, nós é que temos que ir atrás de uma linguagem contemporânea, de uma linguagem adequada, uma linguagem boa e isso é possível, tem aparecido, tem acontecido, nesse aspecto eu acho que é um trabalho de formiguinha, quanto mais gente fizer, mais vai ter, mais possibilidades teremos. Bom, já que o Marcelo falou bem da questão das várias vertentes de divulgação, Meg, eu vou colocar mais a questão da incerteza, eu acho que comunicar incerteza foi e tem sido um dos nossos maiores desafios durante a pandemia, a ciência, para quem faz ciência, para quem vem de uma carreira científica, a incerteza ela é até intuitiva, a gente está acostumado, ela faz parte do nosso dia a dia, a ciência se faz com boas perguntas, então a ciência é construída em cima do que a gente não sabe e ela é toda construída em cima da incerteza, a certeza ela não combina com a ciência, a certeza ela é dogmática, ela combina com dogmas, ela combina com preceitos religiosos e olha só que interessante, ela combina com pseudociência também, toda, em geral, a pseudociência, o que ela faz para ganhar credibilidade, e por isso que ela se chama pseudociência, porque ela imita a ciência, ela usa a linguagem da ciência, a roupa da ciência, ela se veste de ciência, ela quer se passar por ciência, mas ela não quer passar pelos crivos da ciência, ela não quer ser testada, ela não quer submeter suas hipóteses, ela não quer passar pelo escrutínio dos pares, por quê? Porque ela tem certeza, a pseudociência trabalha com certeza e é isso que ela vende para o público, é certeza que esse medicamento aqui funciona, é certeza que a cloroquina funciona, porque eu disse, eu de jalecina, que o branco falei, é certeza de que o criacionismo é uma teoria, inclusive científica, chama design inteligente e que na verdade a teoria da evolução é bobagem, foi tudo pensado por um único criador, eu tenho certeza, então essa é a pseudociência, essa é a única parte da ciência que a pseudociência não consegue imitar, a incerteza, e a nossa essa inabilidade de usar a incerteza justamente para caracterizar a ciência, para mostrar a seriedade da ciência, porque ela se baseia na incerteza e não na certeza, eu acho que tem sido marcante na comunicação de ciência, a gente precisa aprender a explorar melhor a incerteza como um asset, como algo que diferencia a ciência da pseudociência, que diferencia a ciência de outras formas de busca do conhecimento e de busca da verdade, a ciência se baseia no que a gente não sabe, ela é toda construída em cima de incerteza, e isso inclusive eu acho que pode trazer uma visão muito bonita da ciência, de mostrar que justamente pela incerteza é que a gente consegue os avanços tecnológicos e o avanço do conhecimento, se a gente tivesse certeza de tudo a gente não ia conseguir esse avanço, então a beleza da ciência que Marcelo falou, ela está na incerteza e eu acho que a gente precisa aprender a comunicar essa incerteza, tanto na sua beleza, como nessa questão da honestidade, da transparência do que a gente não sabe, porque a gente sentiu muito fortemente isso durante a pandemia, talvez pelo nosso próprio ensino de ciências, que é baseado em certeza, porque quando a gente ensina ciência, a gente coloca uma prova para os nossos alunos fazerem e tem a resposta certa e a resposta errada, então a gente ensina ciência muito baseado também nas certezas, nos dogmas, isso não é ensinar ciência, então voltando para o que Marcelo falou no começo, se a gente não ensinar pensamento crítico, na verdade a gente não está ensinando ciência, a gente está simplesmente dando um prato feito para os estudantes decorarem, falando, é assim, a terra é redonda, tá bom, tá ok, isso não é ciência, isso a gente está vomitando uma verdade científica em cima deles sem explicar porquê, e a gente não está explicando todas as incertezas e todo o processo, Meg, que você falou, o método científico, o processo da ciência que levou a gente a descobrir que a terra é redonda, desculpa, tá Marcelo, eu sei que físicos não gostam, mas considere uma licença poética, é uma esfera imperfeita, mas o que levou a gente a fazer essa descoberta numa época em que não dava para ir lá e tirar uma foto do planeta, isso foi feito com experimentos, então quais experimentos foram feitos, qual foi o processo científico que levou a essa conclusão? talvez um ensino de ciências muito mais baseado no processo de como grandes descobertas foram feitas seja muito mais interessante para ensinar pensamento crítico para os estudantes do que uma tabela de fatos para eles decorarem, então acho que isso são coisas que a gente tem que começar a pensar, explorar a incerteza como algo que mostra a beleza da construção do conhecimento e não como algo que deixa as pessoas angustiadas, frustradas, ai, mas eles não sabem do que eles estão falando, uma hora é para usar máscara, outra hora não é, não, essa é a beleza da construção do conhecimento e a gente precisa aprender a comunicar isso melhor. Nossa, Natália, excelente, quanto você estava falando me vieram várias, várias coisas aqui, enfim, desde como é muito maluco, hoje a gente vê justamente esses argumentos negacionistas usando a incerteza contra a ciência, não é mesmo? Então, você coloca a dúvida como uma forma de poluir o debate, então, como a gente vê, enfim, em vários casos, você estava falando do tabaco, tem aquele livro muito famoso da Naomi Oreskes, Os Mercadores da Dúvida, em que ela conta ali a história de como que os negacionistas, nesse movimento consertado de negar as mudanças climáticas, instrumentalizado, como que eles instrumentalizaram a dúvida, aprendendo justamente com a indústria do tabaco, a dizer, não, mas olha, você é jornalista, você precisa ouvir o outro lado, não, olha só, você não viu essa pesquisa aqui, não, mas veja bem, a gente não tem certeza que causa, não é causalidade, então, a própria, os próprios negacionistas, e aí os negacionistas mesmo, como você diz, das pessoas que fabricam esse tipo de narrativa, usando a linguagem científica para atacar a própria ciência, então, você usar dúvida, você diz que, ah, mas isso aqui a gente não sabe, então a gente não vai agir, como é o caso, por exemplo, das mudanças climáticas, não é? Ah, não, mas a gente não tem certeza se é uma ação humana mesmo, então é melhor a gente não fazer nada, vamos esperar queimar, fritar tudo, e aí depois a gente vê, então, é muito tênue, né, essa, enfim, essa coisa da pseudociência, consciência, linguagem, e falando sobre isso, eu queria agora que o professor Marcelo contasse um pouco para a gente, porque no seu livro, né, Marcelo, você trata disso também, né, como escapar da pseudociência, lá na terceira parte, né, no Ilusão da Lua, e eu queria que você falasse um pouco para a gente, como que uma pessoa, que eu fiquei pensando nisso, né, também com a fala da Natália, como que uma pessoa que não é treinada na linguagem científica, como que ela pode evitar as armadilhas da linguagem pseudocientífica, porque se aparece, por exemplo, um médico num canal X do YouTube que fala que, sei lá, alho com gengibre é bom porque mata Covid, mas ele não só fala que mata o vírus, ele tenta inventar algum mecanismo de que aquilo vai reagir com algum ingrediente, algum ingrediente ativo do alho e que aquilo vai atacar o vírus em tal lugar, quer dizer, eu não tenho conhecimento bioquímico, biomédico sobre essas coisas e eu posso acreditar muito facilmente, como que a gente sai dessas armadilhas, Marcelo, aproveitando aí o seu, a ilusão da lua? Olha, como sair eu realmente não sei, é difícil mesmo porque cada vez mais essas pseudocientistas estão cada vez mais elaboradas, e além de que hoje você consegue fazer sites que parecem profissionais, com muita facilidade, você consegue ter canal no YouTube, você consegue ter um podcast, você consegue ter, criar uma rede aí que parece uma realidade e muitas vezes se explora de fato esse aspecto do ponto de vista até comercial, você pega um exemplo que já que eu sou físico eu gosto de dar esse exemplo, vai no Amazon e clica, ela põe quântica, você vai encontrar algum livro de física lá na quinta página, porque o primeiro vai ser cura quântica, medicina quântica, pedagogia quântica, tem até cura quântica para animais, aí você vai lá e tem lançado um sal quântico que cura qualquer doença, aí você vai lá e tem brinquedos quânticos, você explora essa linguagem, assim como tem retroalimentação, energia, tem toda, em várias pseudociências tem esse aspecto, então existem aí na literatura, isso começou há muito tempo atrás, mas eu acho que o principal expoente nesse aspecto foi o Carl Sagan que fez aí, existem aí os kits de detectores de bobagens, que você pode colocar, olha, se primeiro, se a pessoa, a Natália já deu uma dica, se tem uma muita certeza, já a gente pode desconfiar, se a pessoa se considera um herege, uma herege, alguém olha, eu sou contra o status quo, ninguém acredita em mim, mas são as corporações farmacêuticas, você já desconfia, lembre que para cada herege famoso, teve milhares de malucos que não entraram para a história, todos os hereges se comparam a Galileu, a Copérnico, a pessoas que não foram compreendidas, cuidado, quando a pessoa fala muito forte, uma frase, eu sou o melhor médico aqui do país, eu afirmo isso, desconfiem também, quando tem alguma evidência que é anedótica, que não tem uma comprovação, então existem aí, eu não vou aqui dar a lista completa, mas é fácil de encontrar, é balloon detection kit ou kit de detecção, você tem uma série de pontos que você começa a desconfiar, falar, pô, eu estou com um pé atrás com esse assunto aqui, será que é verdade, será que não é, bom, e aí você tem que dar o próximo passo, o próximo passo é consultar alguém que saiba mais do que você, e eu mesmo já fiz isso algumas vezes, eu faço, quando tem uma dúvida, eu mando um WhatsApp aí para a Natália, falo, Natália, você acha que isso pode ser, o que acontece, eu mando para ele, alguém que saiba mais do assunto do que eu, que eu não sou especialista, e para aqueles um pouco mais avançados, hoje em dia também, basta a internet, um Google, procurar artigos científicos, tem alguma coisa, tem alguma evidência, você pode ir atrás, existem sites hoje em dia, importante dizer, muitos, muito bons, que comprovam se alguma coisa é verdade, se é mentira, se aquilo é uma lenda urbana, se não é, então tem muita gente que vai atrás de verificar se as coisas são verdadeiras ou não, existem mecanismos, mecanismos, mas em geral, o que acaba acontecendo é que as pessoas acreditam sem pensar duas vezes, a primeira coisa que tem que fazer é, que evidências tem para isso, que estudo que foi feito, de que maneira foi feito, eu às vezes na minha aula dou um exemplo interessante que tem ali, eu vi uma notinha numa revista, dizendo, olha, estamos lançando aqui um creme anti-ressaca, fizemos um experimento científico, demos esse creme para dez pessoas, cinco usaram e cinco não, aqueles que usaram na manhã seguinte pareciam muito melhor do que aqueles que não usaram, que experimento é esse? Fizeram até duplo cego, uns usaram, outros não, não duplo cego, mas fizeram ali um grupo controle, mas não serve para nada, não tem estatística, não tem comprovação científica, então, terem o mínimo de elementos de conhecimento sobre a ciência é importante também nessa tomada da decisão, mas existem alguns elementos que você acaba enxergando e é isso, não é fácil, você tem que aprender, você tem que treinar você tem que desenvolver essa habilidade e mesmo pessoas treinadas como eu, como você, como outros aqui que estão nos ouvindo, muitas vezes caem ainda porque cada vez estão mais elaborados esses esquemas. Meg, eu acho que só difícil complementar o Marcelo porque ele foi perfeito, mas tentando dar um passo além, eu acho que o que o Marcelo está dizendo e que eu acho que é um consenso aqui entre nós é que a gente precisa de mais educação científica, então, essa educação científica ela é preferencialmente oferecida, deveria ser preferencialmente oferecida na base da educação, ou seja, pegar as crianças desde cedo e ensinar pensamento crítico e racional, ou seja, você estaria inoculando essas crianças e esses jovens contra a desinformação ao lhes dar ferramentas para que eles sozinhos sejam capazes de avaliar essa desinformação, então, no caso que você falou de alguém que está propagando uma mentira na internet, eles serem capazes de olhar para um vídeo desses e falar peraí, quem é esse cara? Do que ele está falando? E como que eu posso saber, como que eu posso checar se o que ele está falando é verdade e se ele sabe do que ele está falando? E, então, responder essas perguntas precisa, sabe, essas perguntas precisam aparecer rapidamente na cabeça dos nossos jovens, das nossas crianças quando eles são submetidos a esse tipo de desinformação. Primeira coisa que você tem que pensar quando você vê um vídeo e você vai, quem é esse cara de jaleco? E ele tem propriedade para falar o que ele está falando e no que ele está se baseando para falar isso? Agora, para que essas perguntas se tornem intuitivas, a gente precisa ensinar aos jovens que essas perguntas são necessárias, onde buscar as respostas. Então, os sites das agências de checagem, como o Marcelo falou, em geral, são excelentes, são excelentes fontes justamente de checagem de bobagem, mas onde buscar a informação confiável? Acho que essa é a pergunta que não quer calar hoje em dia. Então, desenvolver esse espírito crítico é essencial, preferencialmente desde cedo, pegando as crianças e os jovens, mas como, obviamente, não vai ser possível fazer isso, de repente, a gente tem toda uma população adulta que também precisa ser inoculada contra a desinformação. Uma das estratégias que a gente usa é realmente inocular essa população, mostrando para eles quais são as falácias, quais são as ferramentas dos negacionistas, para que isso já crie esse sinal de alerta. Então, olha, se você acostuma que uma mentira, uma informação falsa, ela já vem, geralmente, com um monte de discurso de autoridade, então ela vai vir com um cara de jaleco falando, eu sou o cara de jaleco doutor X e eu sei do que eu estou falando porque eu tenho um PHD. E eu sempre falo isso quando as pessoas falam, ah, mas ela é doutora. Eu falo, não, você não tem que acreditar em mim porque eu sou doutora, você tem que checar o que eu falei. E daí sim, construir a sua credibilidade comigo como fonte confiável de informação, porque várias vezes você checou o que eu falei e você viu que eu sou uma pessoa séria, que eu sempre dou as fontes do que eu falo, que eu explico de onde vem a informação. Então, você vai, tá bom? Daí você construiu uma relação de confiança comigo, o que não quer dizer que um dia eu não posso pirar e de repente sair por aí, bater a cabeça em algum lugar e sair por aí falando que a meupatia funciona. Mas se um dia isso acontecer, o meu conselho do meu instituto vai me destituir, vai falar, putz, a presidente pirou, temos que destituí-la. Então, a gente tem um controle dos nossos pares também para fazer isso. E eu acho que isso é um ambiente que precisa ser construído, não é fácil. É realmente muito mais um processo de educação científica, de letramento científico, e que se a gente não investir nisso como realmente uma prerrogativa da educação, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai continuar rodando em falso e a gente vai ter sempre gerações e gerações de pessoas sem pensamento crítico que a gente vai ficar, sabe, tirando água do barco que está afundando com canequinha, né, para tentar combater a desinformação. Então, a gente precisa de um projeto de combate à desinformação que não tem como não passar pela educação de base. Exato. E enquanto você estava falando, né, Natália, eu estava pensando também aqui, né, puxando a sardinha para o meu lado, né, que sou jornalista, o quanto a gente precisa também de uma educação midiática para as pessoas saberem navegar os meios, saber que fazer uma simples busca no Google não é fazer pesquisa, né, que o pessoal fala, ah, vou fazer uma pesquisa no Google. Não, peraí, fazer pesquisa é outra coisa. E eu fico pensando também em quais lugares, né, tem alguns lugares, me parece, que já estão fazendo algum movimento nesse sentido. Eu estava lendo outro dia sobre a Finlândia, parece que a Finlândia tem um programa de educação científica barra pensamento crítico barra educação midiática. Eu não sei se você conhece outros casos de sucesso ou outros lugares em que a implementação de um programa, bom, não necessariamente governamental, mas governamental melhor, né, enfim, onde tem uma implantação de um programa de letramento midiático e letramento científico que está dando certo, assim, quais iniciativas você vê nesse sentido? Meg, eu não conheço nenhum programa, ouvi falar também do programa da Finlândia, eu acho que com o tempo a gente vai conseguir ter um acompanhamento de resultados disso, eu sei que tem algumas escolas que têm usado mais o ensino de pensamento crítico, mas também muito no começo, estão começando a implementar agora, de letramento midiático também, eu vi algumas iniciativas em algumas escolas de começar a colocar principalmente na high school, no colegial, né, para treinar os adolescentes como identificar notícias falsas e um trabalho bem junto com jornalistas mesmo, para aprender a distinguir um pouco dessa produção de conteúdo de uma notícia sensacionalista e uma notícia que realmente foi trabalhada, foi investigativa, então acho que está começando, agora é cedo para a gente ter resultados, agora tem um resultado de um estudo que foi feito por um amigo meu na State Califórnia que é muito interessante, são dois professores da State Califórnia, o Ray Hall e a Katie Dyer, eles publicaram na Research in Higher Education em 2018, um paper onde eles compararam um curso dado por eles, oferecido por eles e por alguns outros professores que chamava Science and Nonsense, ou seja, ciência e bobagem, e nesse curso eles explicitavam realmente todos os tipos de pseudociência e todos esses mecanismos que a gente comentou aqui de como que é o processo científico, pensar científico e como que as pseudociências deturpam esse processo para vender aí produtos e ideias e eles compararam então o ensino específico de pensamento científico dando nome aos bois mostrando o que que é pseudociência e o que que é ciência com dois cursos regulares também dados na State Califórnia de método científico, metodologia científica normal para cursos de ciências e daí o que que eles fizeram? Passaram questionários pré e pós esses três cursos, eles eram dois cursos básicos e o curso deles com questionários pré e pós sobre crenças não justificadas e nessas crenças não justificadas tinha desde acreditar em pé grande que os ETs construíram as pirâmides do Egito até coisas mais elaboradas como pseudociências em saúde, homeopatia, compuntura, então tinha um crescente ali de coisas que são mais populares de pseudociência e coisas mais elaboradas que são muitas vezes permeadas até como aqui no Brasil no caso no nosso próprio sistema público de saúde e eles mediram o quanto que os alunos deixaram de acreditar nessas crenças não justificadas pela ciência e foi impressionante a diferença, você pega a curva das crenças não justificadas do curso deles que dava nome aos bois e explicava exatamente o processo científico pensar científico a curva faz assim era completa uma derivada super negativa ela cai completamente a dos outros cursos ela se mantém quase então eles conseguiram demonstrar pelo menos fazer uma primeira demonstração de que é necessário dar nome aos bois não adianta só você ensinar método científico uma metodologia de projeto ai a ciência na ciência a gente testa hipóteses e a gente hipótese nula e a gente tem que refutar e não sei o que e você não explicar como que isso se traduz no dia a dia daqueles estudantes porque senão aquilo fica no projeto de pesquisa da garotada e eles são capazes de se formar como brilhantes técnicos capazes de desenhar um projeto científico assim super bem desenhado mas ainda saem de lá achando que astrologia é ciência porque eles não fizeram eles não transpuseram esse conhecimento do pensar científico para a vida pessoal deles então a gente tem que pensar com muita clareza se a gente está formando nas nossas escolas de ciência de medicina de saúde pública a gente está formando cientistas ou a gente está formando técnicos a gente está ensinando essa garotada a pensar de forma científica ou a gente só está ensinando eles a produzirem tecnologia e eu acho que isso é o que a gente tem que começar a pensar quando a gente pensa também em projetos de educação é complementar eu acho que a Natália falou muito sobre a educação formal eu acho que ela é fundamental mas existe também todo um eu acredito muito na educação não formal que é também um processo importante eu acho que é todo um conjunto de atividades que a gente precisaria ter para ampliar esse pensamento crítico essa maneira de pensar na ciência e realmente avançar nesse conhecimento aqui a gente está com o convidado do consulado da França na França tem museus de ciências incríveis que são parte deste processo e que são importantes esses museus de ciências existem em outros lugares do mundo nos Estados Unidos na Europa aqui precisaríamos ter mais temos poucos museus de ciências temos poucos jardins botânicos temos poucos aquários temos poucas possibilidades de um contato das crianças do jovem da sociedade em geral com a ciência precisaríamos ter mais livros sobre ciência de divulgação científica precisaríamos ter mais revistas mais programas no rádio mais programas na televisão ou seja é um todo um conjunto de atividades que faz com que a cultura científica de um país de uma região possa ser ampliada acho que é tudo parte de um processo mas que naturalmente tem uma forte componente na educação formal que acontece nas escolas mas as outras componentes também acho que são parte fundamental eu acho nesse aspecto eu sou meio pessimista meio otimista houve momentos onde a gente tinha mais recursos para divulgação da ciência tinha mais recursos para fazer museus de ciência para essas atividades que são difíceis são caras e que acho que a gente precisa mais no país também mas ao mesmo tempo a gente tem essa alternativa que eu já mencionei aqui muitos canais de internet youtube podcasts está surgindo uma geração nova de divulgadores que eu acho que vão fazer a diferença no futuro do país então está aí é algo que a gente precisa incentivar mais excelente excelente e bom agora caminhando para o encerramento já passamos aqui da nossa hora eu queria só que vocês concluíssem Natália Marcelo falando umas últimas palavras um último tweet assim só para a gente fechar então muito obrigada Natália obrigada Maggie Marcelo obrigada todo o pessoal do consulado da França por essa oportunidade por esse evento e Maggie eu acho que o único recado que eu deixo é que sempre para quem está aqui assistindo a gente que sejam multiplicadores da mensagem e por multiplicadores da mensagem eu digo gente agora que vocês conhecem um pouco do nosso trabalho o meu e do Marcelo e de tantos outros divulgadores então compartilhem esse trabalho nas suas redes a gente fala tanto de tem que furar a bolha tem que furar a bolha na verdade a melhor maneira de furar a bolha é se cada um for multiplicador da mensagem dentro das suas próprias bolhas dentro das suas próprias redes de familiares de amigos de trabalho então é realmente colocar no grupo de whatsapp da família aquele artigo que saiu na revista questão de ciência mostrando que a cloroquina não funciona cola lá e sai correndo e deixa o IQC levar a culpa por vocês não foram vocês que falaram foi o IQC foi a Natália Pasternak foi o Marcelo Nobel mas não deixe de compartilhar a informação correta porque você não quer ser o chato infelizmente a gente está num momento principalmente agora durante a pandemia em que a gente precisa que vocês sejam os chatos os chatos que multiplicam a mensagem correta então os chatos nesse sentido pensa que a única coisa que pode acontecer com vocês é vocês serem expulsos do grupo de whatsapp de família isso acontece com muitos de nós e daí vocês vão ser muito acolhidos no grupo de whatsapp do IQC então não se preocupe que vocês não vão ficar órfãos a gente quando voltar a vida normal a gente promete inclusive fazer ocasionais almoços de domingo para aqueles que foram banidos e estão passando fome mas sério gente sejam multiplicadores da mensagem não tem maneira melhor a gente isso não funciona super bem para a desinformação a desinformação não circula pelos grupos de whatsapp pelas mídias sociais então a gente sabe que fazer circular a mensagem correta é importante e para a mensagem correta para a informação correta baseada em ciência circular ela precisa ser compartilhada por que que é mais difícil porque aquela cosquinha no dedo que a Maggie falou ela é muito mais comum quando a gente lê uma notícia falsa que mexe com as nossas emoções que dá aquela cosquinha no dedo porque fala diretamente com aquelas ideologias aquele senso de pertencimento que faz com que a gente queira compartilhar aquilo loucamente e muitas vezes a informação correta baseada em ciência ela não é tão emotiva assim então a gente precisa de uma forcinha de vocês para que essa informação seja compartilhada porque para cada meme de vacinas causam autismo é um texto de mil palavras que a gente precisa escrever para explicar que não é bem assim e esse texto vai precisar ser compartilhado por pessoas como vocês que estão aqui que valorizam a ciência e que tem um papel muito importante para cumprir a gente muitas vezes fica pensando que ah mas que diferença que eu vou fazer eu não tenho um milhão de seguidores no youtube muitas vezes muito mais diferença do que o cara que tem um milhão de seguidores porque você vai fazer a informação correta circular então fica esse meu pedido e muito obrigada pela oportunidade Meg pela mediação Marcelo pela companhia e o consulado bom eu também queria agradecer na verdade minhas palavras de fechamento aqui já foram roubadas pela Natália que acho que é importante o engajamento de todas as pessoas nesse processo então eu vou fechar simplesmente voltando ao recado que eu comecei também acho que a ciência é espetacular a ciência tem muita beleza tem muita coisa incrível tem muita coisa para ser descoberta ainda cada avanço que você faz tem milhares de coisas que a gente não sabe e precisa ainda descobrir então precisamos mais cientistas precisamos mais apoio para a ciência mais recursos para formar cientistas para ter equipamentos para ter infraestrutura então a gente precisa mais do que nunca apoiar a ciência ela é incrível e somente com uma boa ciência de qualidade com bons institutos boas boas universidades é que um país como o nosso poderá ser soberano poderá ter um futuro e pensar em um futuro muito obrigado pelo convite novamente e obrigado pela presença de todos vocês então muito obrigada Marcelo obrigada Natália obrigada todo mundo que está aqui com a gente agora nessa conversa e muito obrigada também ao consulado francês por proporcionar desculpa eu fico até emocionada né gente por proporcionar aqui esse bate-papo tão interessante tão importante nesse momento que a gente vive no Brasil e no mundo então muito obrigada muito obrigada Megui pela mediação muito obrigada Natália Marcelo foi muito importante talvez eu queria ressaltar justamente um pouco essa importância também do apoio à ciência e do papel que a França tem nesse tentando apoiar mais a ciência através de diferentes atividades como o ciclo que estamos organizando estamos realizando e das exposições que sempre circulam no CESC e sobretudo teve a exposição sobre Louis Pasteur e o ano que vem 2022 vai ter sobre o Darwin então vai ser um grande momento para falar de teoria da evolução e de contradizer os pseudociências enfim então e sim eu concordo com o Marcelo sobre eu concordo com a Natália sobre a importância da educação básica e da educação das ciências no ensino básico eu me lembro de uma professora de letras de francês que nos ensinou o pensamento crítico sobre os mídias a televisão ela gravava todos os jornais o jornal na televisão na França atualidade sempre às 20 para todos os canais então ela gravava todos os jornais e o dia seguinte a gente olhava todos os jornais todas as atualidades de diferentes canais e a gente analisava quanto tempo para a informação internacional se tinha uma música como a jornalista interagia enfim eu me lembro disso até hoje como um momento importante para justamente desenvolver esse pensamento muito crítico e tem esse lado também da educação não formal que o Marcelo falou e evidentemente na França a importância desse grande museu de cita de ciência e de indústria em Paris e esperamos que esse tipo de museu possa se tornar um modelo para outros países enfim foi foi muito interessante adorei de novo muito obrigada a vocês três e eu quero convidar o nosso público para a próxima palestra a próxima mesa redonda na verdade com Helder e Pedro Peixoto então desta vez vamos falar matemática e big data durante a pandemia e o monitoramento a partir desses big data da covid-19 então muito obrigada uma boa noite a todos e todas e até logo essa mesa redonda vai acontecer dia 20